Música Vai querer roxinho Música 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 Estou gostoso Rafa Piquinho E tem outras situações que o índio pode ... Tem alguma estima, é ... Tem uma serpadeira ali, tá? Vou ver como é que é a ... Não sei se vocês sabem agora, né? Não é. Tá vendo? Outro aqui. Toma. Amém.